Amigos mais chegados que irmãos Está contigo na dor e no repartido pão Entre nós tão macios ou falsidade O que prevalece é o amor e a verdade Você pode contar comigo E eu posso contar contigo Nossa amizade é o presente de Deus Você pode contar comigo E eu posso contar contigo Nossa amizade é o presente de Deus Vamos compartilhar Vamos valorizar Como uma família Vivendo em união Superando as diferenças Liberando o perdão Vamos compartilhar Vamos valorizar Como uma família Vivendo em união Superando as diferenças Liberando o perdão Liberando o perdão Vamos compartilhar Vamos valorizar Como uma família Vivendo em união Superando as diferenças Liberando o perdão Amigos mais chegados Irmão Irmão Está contigo na dor e no repartido pão Entre nós, Mara, não há ciúme ou validade O que prevalece é o amor e a verdade Você pode contar comigo E eu posso contar contigo Nossa amizade é o presente de Deus Você pode contar comigo E eu posso contar contigo Nossa amizade é o presente de Deus Vamos compartilhar Vamos compartilhar Vamos valorizar Como uma família Vivendo em união Superando as diferenças Liberando o perdão Vamos compartilhar Vamos compartilhar Vamos valorizar Vamos valorizar E como uma família Vivendo em união Superando as diferenças Liberando o perdão Vamos compartilhar Vamos compartilhar Vamos valorizar Como uma família Vivendo em união Superando as diferenças Superando as diferenças Liberando o perdão Vamos compartilhar Vamos valorizar Vamos valorizar Vamos valorizar Vamos valorizar Vamos valorizar Como uma família Vivendo em união Superando as diferenças Ou melhor Com a família que vende a união Superando as diferenças, liberando o perdão Vamos compartilhar, vamos valorizar Com a família que vende a união Superando as diferenças, liberando o perdão Vamos compartilhar, vamos valorizar Com a família que vende a união Superando as diferenças, liberando o perdão Vamos compartilhar, vamos valorizar Com a família que vende a união Superando as diferenças, liberando o perdão 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 Liberando o perdão